Custei para acreditar no mal que você me fez Mas percebi, agora dessa vez Vou me libertar, vou me libertar Pra poder viver, vou me libertar A tua ausência eu já me acostumei Minha inocência agora eu já provei Vou me libertar, vou me libertar Pra poder viver, vou me libertar Uma noite pra nós dois, deixa o resto pra depois Uma noite pra nós dois, deixa o resto pra depois Mas eu nunca quis A segurança de quem não arrisca nada Mas eu já senti a ilusão de quem perde uma jogada Vou me libertar, vou me libertar Hoje olho para trás, superei já é passado Aprendi porque vivi E não porque me foi contado Vou me libertar Vou me libertar Vou me libertar Uma noite pra nós dois, deixa o resto pra depois Uma noite pra nós dois, deixa o resto pra depois Uma noite pra nós dois, deixa o resto pra depois Uma noite pra nós dois, deixa o resto pra depois Uma noite pra nós dois, deixa o resto pra depois Uma noite pra nós dois, deixa o resto pra depois